Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem pro AutoPosto Mofato. Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade pra você. E ainda mais praticidade e agilidade pro seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em AutoPosto Mofato. Já estamos de volta, hein? Ó, essa aqui é pra você dar um pescoço. Dá uma olhada aí no veículo, dá uma olhada. Veículo guincho com carro funerário que saiu de Londrina, destino ao município paulista de Limeira. Ah lá, o que encontraram no carro, Genur? Não, meu Deus, eu sou morto. O pessoal acabou apreendendo. Foi ontem de manhã um caixão carregado, abarrotado de maconha. Meu Deus! Isso foi na abordagem da equipe da Polícia Rodoviária em Assis, já na divisa lá do estado do Paraná com São Paulo. Meu Deus! O motorista do carro, do veículo, disse que, olha lá, tá vendo? Estava transportando um caixão com um defunto no interior do carro funerário. Meu Deus! O que acabou levantando suspeito. Aí fizeram a fiscalização, olha o que encontraram, hein? Vários tabletes de maconha dentro do caixão lá, ó. Isso lá na cidade de Assis. Assis já fica quase na divisa com São Paulo, né? Quase na divisa lá do rio Paranapanema. Depois de Londrina, né? Aí já vai lá para aquela região de Assis, na divisa do Paraná com o estado de São Paulo. Caixão abarrotado de maconha. Bem, seu Deus! Diego falou assim, já pensou se enterra, por engano, que desperdiço, né? Já pensou que... Nossa, que que procoda nada, né? Trabalho da Polícia Rodoviária lá já do estado de Assis, né? Já do estado de São Paulo, melhor. Do estado de São Paulo, a polícia fez a abordagem. Ô, gente boa, vamos falar da Ceralê? Já coloca para nós a nossa Ceralê Calçados. Rosângela, já chegou. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde, você de casa. Começando a semana super bem, gente. Natal já está aí e muitas promoções na Ceralê, ó. Os líderes de vendas Box 200, hoje eu trouxe a R$ 49,90. Na linha masculina, feminina na linha infantil também, de R$ 94,00 por apenas R$ 49,90. Aquele presente de amigo secreto, presentinho para as mulheres, você encontra, olha, essa linha em pedraria. Lá na Ceralê por apenas R$ 69,00. Branquinho, pano novo, a coloridinha, temos no nude também. São lindos modelos por apenas R$ 69,90. E o nosso líder de venda chegou a reposição. Na Ceralê você precisa de um all-star, modelinhos flat form, o branquinho casual, todos esses lindos modelos e muito mais. No nosso crediário próprio, em 10 vezes sem juros, 10 vezes nos cartões, o cheque é 240 dias. E hoje, em especial, gente, começou o atendimento, a Ceralê está atendendo até as 22 horas. Isso mesmo. A semana toda, você que não tem tempo de dia, à noite, com atendimento até as 22 horas. Então, vem, aproveita para toda a família. Abraço. Obrigado. Abraço, Rô. Obrigado. Abraço a toda a equipe da Ceralê Calçados. Ô, Genor, vamos mandar abraço? Vamos. Eu vou mandar abraço lá para o Jean. Clique vídeos, né? Clique vídeos. Clique filmes. Clique filmes. Clique filmes. É? Eu acho. É clique filmes, né? É, é, é. Clique filmes. Clique filmes, é. Perfeito. Clique filmes. É filme, não é foto, não, filho. É vídeo, não é foto. Isso. O Jean, nosso Jean está lá assistindo nós, tem um televisor enorme lá. O Emerson, o Eduardo, o Pablo, o Gabriel e tem o Canidia e ainda quem mais? Tem mais um outro maluco lá que eu não estou lembrado do nome agora. É maluco, né? É. É outro maluco. Canidia, o Pablo, o Eduardo, o Emerson, o Jean. Isso. E tem mais um. E o Gabriel, o Gabriel e o outro maluco. Um outro maluco. Pessoal, é da Clique, vídeo. Clique filmes. Filmes. Não é, não é, não é, é que eu quero falar que não é foto. Não é foto. É vídeo, filho. É vídeo. O, vamos ver? Aqui, ó, mostra pra nós aqui. Começou o júri do acusado da morte do agente penitenciário Alex Belarmino. O crime aconteceu em setembro de 2016. O Alex Belarmino estava no carro, oficial, inclusive, para o presídio onde ele estava trabalhando, lá em Catanduvas. Ele acabou caindo na emboscada, acabou morto com 23 disparos de arma de fogo. Ismael Elias, o repórter, tem detalhes sobre o acusado de matar o agente penitenciário, que agora vai ter júri popular. Vamos ver. O júri começa a partir desta segunda-feira e não tem o dia certo para terminar. Será realizado em Curitiba, na capital do estado, e será presidido pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Alex Belarmino de Souza, de na época 36 anos, transitava com um veículo pela Rua Terra Roxa, região do Lago de Cascavel, quando foi atingido por vários disparos. Segundo as investigações, Alex recebeu 23 tiros. Ele trabalhava a 55 quilômetros de Cascavel, na Penitenciária Federal de Catanduvas. De acordo com o inquérito aberto para investigar o caso, o agente teve sua morte encomendada por integrantes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. O ato foi uma represária às ações de combate à facção. Ao todo, são 14 denunciados, mas somente 7 irão ao julgamento no momento. O processo foi inicialmente desmembrado por ter recursos de 4 réus pendentes nos tribunais superiores e, novamente, desmembrado para racionalizar as sessões de julgamento. A ação penal, que inicialmente tramitou na 4ª Vara Federal de Cascavel, teve decisão de pronúncia em abril de 2018, seguindo para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo o juízo responsável pelo Tribunal do Júri, ouvir todas as partes do processo deve demorar alguns dias até a deliberação da sentença. Nesse primeiro momento, todos os envolvidos devem ser ouvidos de forma virtual. Ao decorrer da semana, haverá mais atualizações. Aqui no programa. Hora da gente falar da farmácia Estrelenha. A gente sabe que o avanço da vacinação e a queda nos números de casos positivos do Covid-19 tem proporcionado a liberação progressiva de eventos e viagens. A pandemia não acabou ainda não, hein, pessoal? Presta atenção porque a pandemia ainda não acabou. Inclusive, a farmácia Estrela, diante da evolução de uma nova variante do vírus, precisa adotar algumas medidas preventivas. Uma delas é realizar teste para diagnosticar a doença aqui em Cascavel. Por exemplo, a farmácia Estrela está disponibilizando esse serviço para você ter um cuidado com a sua saúde e para você ser preservado. Lá tem condição especial nesse período em que muitas pessoas estão se preparando para as férias e viagens de fim de ano. Então, atenção, aqui, ó, farmácia Estrela tem um combo com 3 testes rápidos por R$ 79,90. Cada é um super desconto para você garantir a segurança sua e também de seus amigos e familiares. O resultado é liberado em 15 minutos e o valor do teste pode ser parcelado em até 6 vezes na farmácia Estrela. Procure a farmácia Estrela para você ter esse atendimento especial. Você sabe, farmácia Estrela, a vida brilha mais aqui. Mais de 30 lojas em Cascavel, Corbelia, Cafelândia e agora também em Assis, Satobriand. Farmácia Estrela. A briga entre funcionários por pouco não terminou em tragédia. Dá uma olhada na imagem ali, ó. Isso foi na manhã de Cascavel, aqui em Cascavel, hoje pela manhã. Você está vendo a imagem aí, ó, de o frigorífico, né? Os dois que trabalham lá no frigorífico entraram em vias de fato, desentendimento e um foi esfaqueado. O pessoal do SEAT e o médico estiveram no local para atender a vítima, que sofreu ferimentos graves e levado ao hospital universitário. Olha lá, moço. Confusão, briga, quase que termina em tragédia. Hoje pela manhã, aqui em Cascavel, os caras começaram a semana se engalfiando, se desentendendo e partiram para vias de fato. Esfaqueamento e o rapaz foi levado em estado gravíssimo para o hospital. O repórter Ismael Elias também tem a reportagem e os detalhes dessa ocorrência, dessa confusão e dessa tentativa de homicídio. Sim, senhor. O que vocês constataram nesse ferimento? Bom, basicamente foi um ferimento de arma branca na região dorsal do trabalhador ali. Foram acionados aí ambulâncias do SEAT, teve apoio do médico do SAMU também. No princípio, a vítima estava estável, ferimento na região superior das costas, né? No entanto, apresentava sinais clínicos estáveis, saturação, pressão e pulso, em um grau considerado estável, né? No momento, a vítima foi triada para o hospital universitário e aguarda alguns procedimentos para deslocamento. Um ferimento, dois ferimentos, quantos golpes o senhor percebeu ali? No princípio, foi constatado um ferimento na região superior das costas ali. Apenas isso? Apenas isso. Outras informações? O senhor pode revelar a segredo como foi que aconteceu? Na verdade, segundo informações dos populares, dos trabalhadores, foi uma agressão, tentativa de homicídio ali, possivelmente, em decorrência da facada, né? No entanto, aí a polícia civil vai estar a cargo de elucidar o caso aí. Muito obrigado, tenente Eduardo Langner, do Corpo de Bombeiros. Ambulância do SEAT e do SAMU agora encaminhando esse homem para o hospital universitário. A informação ex-oficial que a gente recebeu por parte da polícia é de que teria ocorrido uma briga entre dois funcionários em uma empresa que fica na PR-180, sentido, também o acesso para a Cafelândia. Houve o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel e agora o responsável por isso seria penalizado. A polícia agora vai investigar para entender toda a situação, entender o que aconteceu, para que assim ele possa ser também conduzido para a delegacia. A vítima foi conduzida ao hospital. Essa outra situação de registro feito pelas equipes de polícia na manhã dessa segunda-feira. Ô, gente boa, o meu amigo André, lá da SOS Lanternas, boa tarde, viu André? Todo o pessoal aí da SOS Lanterna, um abraço, boa tarde. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Moisés Trindade, conhecido como Gauchinho, esse que perdeu o controle do carro e caiu no rio ali na rua universitária, né? Moisés Trindade, 53 anos, conhecido como Gauchinho. O André está dizendo aqui, olha, o Gauchinho era muito gente boa, era muito estimado pelos motociclistas. Se possível avisar que será às 16 horas o sepultamento hoje e os seus amigos motociclistas estarão lá para a despedida no Guarujá. Então, o pessoal que conhecia o Moisés Trindade, o Gauchinho, diz que ele era muito gente boa, muito conhecido aí, o pessoal dos motociclistas aí tinha uma estima por ele. E aí eles estarão lá no Guarujá, 16 horas, para o sepultamento, então, de Moisés Trindade, 53 anos, conhecido como Gauchinho, diz que era gente da melhor qualidade e que até agora o pessoal não conseguiu entender o que ele aprontou nesse acidente aí. A notícia é que ele estava voltando mesmo da confraternização de onde trabalha e acabou caindo no riacho. A polícia depois, na sequência, deve desvendar alguma outra informação. Então, está aí o Moisés Trindade, o Gauchinho, 53 anos, estimado pelos motociclistas, todos estarão no cemitério do Guarujá às 16 horas, hoje, 4 horas, para o sepultamento. Ô, gente boa, não esquece que é hora da gente mandar uma boa tarde para o pessoal da gigante do preço baixo, a M&M Mercado Móveis. Ó, muitas lojas no Estadão de Santa Catarina, no Paraná e também no Mato Grosso. Mercado Móveis, preço é fundamental e ponto final. O Natal está chegando e sabe como fazer o Natal do seu jeito? Com o presente das lojas M&M. Mesa Dália, 4 cadeiras, por R$ 59,90 mensais, sem entrada. Joga do carnê! Cozinha ela, 4 peças, com lugar para micro-ondas e forno elétrico, por apenas R$ 219,90 mensais, sem entrada. Estopado de canto, com porto extra, por R$ 159,90 mensais, sem entrada. Colchão de solteiro, por R$ 29,90 mensais, sem entrada. Conjunto box, casal, a partir de R$ 69,90 mensais, sem entrada. Guarda-roupa, 4 portas, 2 gavetas, com baú, por apenas R$ 79,90 mensais, sem entrada. Joga tudo no carnê e leva-se a entrada. Nas lojas M&M, o Natal é do seu jeito, é pra você. Muito bem. Ô, seu Agenor, você já sabe, amanhã nós vamos entregar a gaita do Neguim. Certo, amanhã é a entrega da gaita do Neguim, filho de novembro, né? Todos, todos que ajudaram nós a comprar a gaita do Neguim, vai ver a prestação de contas aqui. Vamos entregar pro Neguim, se possível, fazer ele tocar um pedaço da... Não, vai ter que fazer. Tocar uma música pra nós. Vai ter que fazer pra nós esse negócio. E a moça da tabacaria Cascavel ganhou o jogo de panela, porque ela ajudou também, vem receber as panelas também. É prestação de contas, meu filho. Prestação de contas. Aqui nós não brinca em serviço, não. É. Todo mundo que ajudou vai ver, então, a sua doação. Pra onde vai? Você doou ajudando o Batatinha a comprar a gaita pra entregar pro Neguim. Neguim tá faceiro, hein? Tá faceiro, Ninho. É, vai ganhar uma gaita da hora, zerada. O Neguim mandou uma mensagem pro Caminé 1. E falou assim pro Caminé 1, que ele precisa de um pix de 4 mil reais, que é pra fazer um curso pra prender teu cacai. Não, daí ele... Isso é problema dele, eu tô fora disso aí, hein? Aí eu não sei, né? Ó, vamos falar em faturar? Já que tá falando em dinheiro, vamos pra agradar o patrão, né? Vamos. Agrada o homem aí, filho. Posso? Já não me dá a gente. Pode, faz. Não, daí ele vai. Legenda por Sônia Ruberti